Eu vou medir para vocês verem aqui, eu vou medir aqui para você ver, olha a temperatura que está isso aqui Beleza, 42.1, tá vendo? Aqui, 42.1 Agora eu vou medir no EPS, para vocês terem uma noção Vamos lá, aqui no EPS Fala aí galera, o Wesley na área, seja muito bem-vindo ao canal O Pulo do Gato na Construção Pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver, eu estou com o EPS aí Esse vídeo vai ser legal, porque eu vou ensinar para vocês como tirar o calor do telhado de uma forma barata São placas de um por um, tá? E aí, você pode vir aqui na ISO Alpha, tá vendo aí pessoal? Você vem aqui e compra o material que você quiser de EPS Só que ele não tem só esse material não, tá vendo? Tem as sancas, ó Aqui nós temos moldura, tá? Aquelas sancas, tem moldura para fachada, moldura para pilar redondo Essas molduras aqui para dentro de casa, aí você escolhe o gosto que você quer Essa daqui, ó, eu achei bacana pra caramba, porque é para muro, tá? Isso aqui é para o muro, que você tem os dois lados dele Isso aqui é um chapéuzinho para o muro, só que a peça é com 1 metro, tá? O tamanho dela Tem essa daqui que é muro de divisa, onde o muro do vizinho para aqui, ó E aí você coloca para cá, tá? Essa parte aqui, esse peito de pomba aqui, ó Tá vendo? Aqui na ISO Alpha, você pode comprar o material que você quiser Material para laje, EPS para laje e por aí vai Chegando aqui, ó, você procura esse camarada aqui, ó Esse é o Vinícius Tá? Esse aí é o fera que vai te atender aí E ele vai te dar todas as informações que você precisa EPS para aquela telha sanduíche Você pode fazer aquele telhado duplo Molduras para construção Enfim, pessoal, o que você imaginar, tá? Aqui tem Vamos lá passo a passo agora para vocês Para a gente aprender junto Fazer o nosso telhado Tirar a caloria todinha Com custo-benefício baixo, beleza? Aqui também, ó Aqui é uma tendência agora muito grande, né? Na construção civil Que é a casa em EPS, tá, pessoal? Eles também vendem aqui Aí, além deles venderem Eles vendem a solução, o aditivo Para trazer aderência, enfim Chegando aqui, ó Avenida Brasil 32467, tá? Aqui na ISO Alpha Eu vou deixar na descrição Tudo bonitinho Como é que você faz para chegar aqui Vou deixar telefone de contato Vou deixar tudo aqui para vocês, tá? Para vocês virem aqui E ver o que é melhor para a obra de vocês Lembrando que eu vou estar muito aqui Exatamente Porque eu tenho várias coisas para me construir agora E eu quero mostrar para vocês Vocês pedem muito para saber onde eu compro Onde eu vou Eu já falei para vocês Querem economizar, vem direto na fonte Beleza? E aqui na ISO Alpha Você vem direto na fonte Vai economizar uma grana boa aí Tá bom? Bom, galera, vamos lá Vamos para o nosso passo a passo agora Porque Hoje no vídeo A gente tem um bocado de coisa para mostrar para vocês Valeu? Vamos lá, galera Chegamos As placas já estão aqui dentro Placas de um por um As sancas também já estão aqui Para vocês que viram lá Eu comprando no Instagram Essas são as sancas Que vai ter aqui na sala Para instalar as sancas Tem um segredinho Eu vou mostrar para vocês Não é simplesmente chegar e instalar Isso aqui eu mostro para vocês depois Agora a gente quer mostrar para vocês O isopor O que acontece? A gente vai distribuir aqui em cima Antes da gente fazer isso Começar a distribuir A gente tem que tampar os buracos Então eu tenho um buraco ali Tá vendo? Tem uns buraquinhos ali Para não entrar bicho Eu vou tampar com gesso Ela chega a reduzir Para vocês terem uma noção Ela chega a reduzir A caloria em um telhado Até 70% Só para vocês terem uma noção Porque isso aqui Sem Sem o isopor É Incômodo Não é Não é legal É muito incômodo De verdade Então a gente vai instalar agora Para que vocês vejam Como é que fica Vai ficar bem bacana Bom galera Aqui ó Chegou a hora de colocar Eu tenho aqui a placa O que eu vou fazer Para ela ficar presa Não ficar abalangando Você pega aqui Um outro Uma tira da própria placa Coloca aqui Passando aqui E passando ali Pega o palito de dente E faz isso aqui Com o palito de dente Você espeta Beleza? Espetou aqui É como se eu estivesse Costurando ele Vou botar um aqui Agora ó Palito de dente É bom que todo mundo Pode comprar Né pessoal Não é tão caro Ó Coloca aqui Vou colocar mais um aqui Na pontinha Isso é tão baratinho Se você comprar isso aí No Se você comprar isso aí No açaí Você vai pagar Em centavos Tá? Ó Coloquei Ficou preso Não ficou? Agora eu faço Isso aqui ó Vou colocar Esse outro aqui ó Olha o Olha o pulo do gato Ó Para vocês ó Ó Não colocou aqui Agora eu faço isso ó Pegou aqui E trava aqui agora Com o palito de dente ó Beleza? Bom Essa é a maneira Mais fácil De travar o EPS A gente vai colocar ele Todinho aqui agora Para vocês verem Reduz 70% Do calor Você pode colocar Placa dupla Se você quiser Fica a teu critério Tá? Mas não precisa Essa placa aqui Já reduz muito Eu vou mostrar Para vocês agora O nível de emissividade Só para vocês Terem uma noção Do que eu estou falando E nem está sol Muito quente Aqui em Itaguaí Ainda está nublado Mas eu vou mostrar Para você A emissividade De um De um Da telha Para esse ambiente aqui Só para você Ter uma noção Emissividade É a capacidade Que um corpo Tem de irradiar energia No caso aqui Esse GIS 100 Tá? Ele tem Três níveis De emissividade O telhado Ele entra No nível 3 Tá? Que é o mesmo Que concreto Enfim Eu vou medir Para vocês verem Aqui Eu vou medir Aqui Para você ver Olha a temperatura Que está isso aqui Ó Beleza Ó 42.1 Tá vendo? Aqui ó 42.1 Agora Eu vou medir No EPS Para vocês Terem uma noção Ó Vamos lá Aqui no EPS Ó Ó Mediu Olha isso 27.7 Agora eu vou medir No forro Que está com forro E com o EPS Ó Olha a baixa temperatura Que deu Agora aqui ó Ó Olha isso 26.5 Ou seja O EPS Que está fazendo Toda Que toda Essa temperatura Abaixar Qual é a vantagem De você usar O EPS Tá? A gente De 41 Que deu lá Foi para 27.7 Pessoal É absurdo Né? Como cai a temperatura Aí Wesley Eu quero usar Uma dupla Beleza Pode usar Não tem Não vai Fazer tanta Diferença Tá? Então assim É a dica Que eu estou dando Para vocês Aqui Que seguem O canal Para vocês Usarem O EPS Compra na ISO Alpha Que é barato Cara Fica uma ninharia Comprando direto Na fábrica É melhor Do que você Ficar indo Em loja E tentando Comprar Em loja Tem loja Que é tão Covarde Que vende Uma plaquinha Dessa aqui Às vezes Por 10 Pau Você vê Covardia Sendo que Uma placa Dessa aqui É tão barata Tá bom? Eu vou deixar Tudo na descrição Os valores Quanto foi a placa Só para vocês Terem uma noção De quanto Que vocês vão pagar Numa placa Dessa Comprando direto Lá na fábrica Tá bom? E se você Comprar Acima de 300 reais Ainda vai ganhar O fretezinho Que eles vão Entregar Na casa De vocês Frete Grátis Beleza? Não vão te cobrar Para levar lá Tá bom? Vamos lá Vamos para o nosso trabalho